Estamos de volta e hoje eu vou falar pra vocês aqui de 5 gatilhos 5 gatilhos mentais pra poder você vender mais Independente do produto ou serviço que você venda Primeiro de tudo, você vai gerar curiosidade no teu cliente Já aconteceu com você alguma vez de estar ali no Instagram Ou em qualquer plataforma ali, viajando nas redes sociais Apareceu uma propaganda de algo que você não entendia bem o que era Mas você ficou um pouco curioso pra poder sacar Nem que você não fosse comprar, mas curioso pra poder entender o que era aquilo Pra que aquilo servia Se já aconteceu, com certeza você caiu nesse primeiro gatilho Que é o de curiosidade Ou então você pode usar esse mesmo gatilho Pra poder colocar na pessoa aquele questionamento se ele precisa do teu produto Porque com certeza, com a curiosidade Você vai fazer a pessoa te procurar e não o vice-versa No teu negócio, no teu produto, na tua venda Segundo gatilho pra poder você vender mais Você vai ter prova social O que que é isso? Quando você vende um produto e ele tem algum efeito sobre a pessoa que comprou ele Você com certeza precisa ter esse resultado Pra poder você postar, pra poder você mostrar Que vai te ajudar no fechamento da tua venda Imagina que você, por exemplo, trabalha com um produto capilar Que melhora a qualidade do cabelo Você vai postar uma foto do antes e o depois E com certeza, isso vai facilitar bastante a tua venda Ou então se você trabalha com um produto de saúde, com um produto de papel Não importa Trabalhe com a prova social O antes e o depois O depoimento do teu cliente Porque isso potencializa muito a venda O terceiro gatilho que você vai usar É o gatilho da escassez Quantas vezes você já ouviu aquela famosa frase Ó, compra logo porque só tem mais X unidades 5 unidades, 10 unidades Compra logo porque a promoção Ela vai só até amanhã, só até hoje Esse gatilho faz com que a pessoa sinta a necessidade de comprar logo Porque vai ter uma escassez desse produto Seja em quantidade, seja em tempo, seja em promoção Não importa Use esse gatilho que é sucesso O outro gatilho parecido com o gatilho de escassez É o gatilho de urgência O gatilho de urgência é semelhante ao de escassez Você vai sempre colocar um prazo Olha, a promoção é por hoje, é por essa semana, é pra esse mês Você vai colocar ali um prazo limite pra que a pessoa compre Porque senão vai acabar ou vai subir o preço Enfim, esse é o gatilho da urgência O último gatilho, antes de eu falar qual que ele é Você vai deixar o seu like Você vai se inscrever no canal Vai deixar seu comentário aqui embaixo Porque é muito importante pra gente a sua interação aqui no YouTube O quinto e último gatilho, mas não menos importante É o gatilho da reciprocidade Vou até corrigir daqui o canção, certo? Que é o seguinte É você vender pro teu cliente uma coisa que ele precisa Se você empurra alguma coisa pro teu cliente comprar à força Ele só vai comprar uma vez E só tem uma coisa pior do que não vender É você vender uma única vez pra aquele cliente Quando você atende a real necessidade O real objetivo do cliente Quando você entrega uma coisa que o cliente precisa Com certeza, quando ele for recomprar Quando ele for fazer a recorrência da compra dele Ele vai te procurar porque você passou confiança pra ele Esse, com certeza, é a chave que muita gente peca Em vender uma coisa que o cliente não quer E aí esse cliente compra uma única vez Esse foi o vídeo de hoje Deixa o seu like, se inscreve no canal Qualquer dúvida põe aqui nos comentários Fique com Deus e até o próximo vídeo